Música Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o dono voltar Quando eu quero estar junto a ti O poder é primavera Eu te amo, é primavera Te amo, meu amor Para de cá Para de cá Hoje o céu só acabou Quando eu quero estar junto a ti Eu te amo, é primavera Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o dono voltar Eu quero estar junto a ti O poder é primavera É primavera Eu quero estar junto a ti 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 Eu quero estar junto a ti